Vamos falar sobre um dos mais importantes processos biológicos existentes. Muito provavelmente, se não existisse este processo, não existiria vida na Terra. E eu não estaria a fazer este vídeo aqui para vocês. Porque não iria existir nenhum local onde eu pudesse aceder a comida. E o processo é chamado fotossíntese. Fotossíntese. Provavelmente já devem estar familiarizados com esta ideia. A fotossíntese é realizada pelas plantas. Na realidade, também é realizada por bactérias. E por algas e outros cheiros. Mas, normalmente, associamos às plantas. Deixem-me por isto de uma forma muito simples. Normalmente, associamos às plantas. E neste processo, as plantas usam... Devemos ter estudado isto quando éramos muito jovens. É um processo onde as plantas usam o dióxido de carbono, mais alguma água. Mais alguma água. Agora vou fazer em amarelo. Mais alguma luz solar. Luz solar. E transformam estes componentes... Transformam estes componentes em açúcares ou talvez hidratos de carbono. Hidratos de carbono ou açúcares mais oxigênio. Obviamente, isto tem associado dois pontos de grande importância para nós enquanto espécie. Em primeiro lugar, necessitamos dos hidratos de carbono ou necessitamos de açúcares, pois são o combustível para o nosso organismo. Viram isso nos vídeos sobre a respiração celular. Sintetizamos todas as moléculas de ATP, realizando a degradação da glicose no decorrer do processo de respiração celular. Que é, essencialmente, um subproduto ou um hidrato de carbono separado de acordo com os seus diferentes constituintes. É o mais simples que usamos na respiração celular. E a segunda parte de grande importância é a obtenção do oxigênio. Uma vez mais, precisamos de inalar o oxigênio para que seja possível a degradação da glicose para respirar. Para realizarmos a respiração celular. Então, estas duas coisas são essenciais para a vida. São essenciais para a vida, especialmente para a vida, para os organismos que utilizam o oxigênio. Essenciais para a vida. Este processo, além de ser extremamente interessante, de possibilitar a organismos que nos rodeiam, maioritariamente plantas, possibilitar que captem a luz solar, um parênteses, temos estas reações de fusão que ocorrem no solo, a 150 milhões de quilómetros de distância, e estão a emitir estes fotões. E uma pequena parte destes fotões atinge a superfície da Terra. Abrem caminho através das nuvens e tudo mais. E depois, estas plantas, bactérias e algas, são capazes de captar estes fotões e, de alguma forma, conseguem captá-los e transformá-los em açúcares. Depois, podemos comê-los, ou as vacas comem-nos, e se não formos vegetarianos, comemos a vaca e depois podemos usar isso para obter energia. Não pensem agora que a vaca é só constituída por hidratos de carbono. Mas é isto que usamos como combustível ou energia para todos os outros compostos importantes que comemos. É aqui que vamos buscar o nosso combustível. Isto é o combustível para os animais. Combustível para os animais. Vocês sabem, se comerem diretamente uma batata, estarão a obter os hidratos de carbono de forma direta. Seja como for, esta é uma forma muito simplificada de apresentar a fotossíntese. Mas não está errada. Quer dizer, se tivessem que saber algo acerca da fotossíntese, seria isto. Mas vamos aprofundar um pouco mais, tentar entrar nas entranhas do processo e tentar ver se conseguimos perceber um pouco mais sobre a forma como isto acontece. Eu considero isto impressionante. De alguma forma, os fotões da luz solar são utilizados para criar estas moléculas de açúcar, ou estes hidratos de carbono. Vamos então investigar um pouco mais. Então, agora podemos escrever a equação, a equação geral da fotossíntese. Bem, está quase toda escrita aqui, mas é melhor escrevê-la de uma forma mais científica. Começam com algum dióxido de carbono, têm que juntar água e têm que haver, em vez do celular, vou dizer fotões. Pois são estes que, na realidade, excitam os eletrões na clorofila, que será reduzida. Verão este processo, provavelmente, ainda neste vídeo. E detalharemos ainda mais nos próximos vídeos. Depois, os eletrões excitados passam para estádios de excitação, onde possuem uma maior quantidade de energia. E quando retornam a estádios de menor excitação, é possível captar essa energia e utilizá-la para a produção da ATP e também na ATP, que serão usados para a produção de hidratos de carbono. Veremos isso daqui a pouco. Mas, para termos uma visão geral da fotossíntese, começamos com estes reagentes e acabamos com um hidrato de carbono. Um hidrato de carbono pode ser a glicose, mas não é obrigatório que seja a glicose. Assim, de uma forma geral, poderemos escrever um hidrato de carbono como CH2O. E pomos um N aqui. Podemos ter múltiplos Ns aqui. Normalmente, o N representa, pelo menos, o número 3. No caso específico da glicose, o N é 6. Há 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, isto é uma forma geral para representar hidratos de carbono. Mas podem ter múltiplos destes. Podem ter estes hidratos de carbono de cadeia longa. Então, no fim, acabam com hidratos de carbono e acabam também com algum oxigênio. Acabam com algum oxigênio. Isto acaba por não ser assim tão diferente daquilo que escrevi aqui em cima, na minha primeira visão global, daquilo que sempre imaginámos como seria a fotossíntese. Agora, é necessário acertar esta equação química. Reparem. Tenho N carbonos aqui. Logo, preciso de N carbonos ali. Tenho 2 N hidrogênios aqui. Tenho 2 hidrogênios aqui e N ali. Então, necessito 2 N hidrogênios aqui deste lado. Vou pôr um N ali. Vamos, então, ver quantos carbonos tenho. Desculpem, quantos oxigênios. Tenho 2 N oxigênios mais 1 N. Então, no total, tenho 3 N oxigênios. Vamos ver. Tenho 1 N. Vou pôr 1 N aqui e tenho 2 N. Acho que esta equação fica agora acertada. Bem, esta acaba por ser uma visão demasiado simplista do que é a fotossíntese. Mas, quando se investiga um pouco mais, podem ver que isto não acontece de forma direta. Isto acontece através de uma sequência de vários passos, de várias etapas, que eventualmente conduzem à formação do hidrato de carbono. De uma forma geral, podemos dividir a fotossíntese em duas etapas. Vou escrever de novo. Podemos dividir a fotossíntese. Fotossíntese. Em vídeos futuros iremos aprofundar mais, mas quero que, em primeiro lugar, fiquem com uma visão geral do que é a fotossíntese. Então, duas etapas. Em duas etapas. Podemos chamar a uma fase, a fase fotoquímica. Fase fotoquímica ou fase dependente da luz. E isso seria provavelmente melhor, deixem-me escrever aqui. Fase dependente da luz. Significa que precisa de luz para que ocorra. Fase dependente da luz. E uma outra fase conhecida por fase química ou fase escura. Fase escura acaba por ser um mau nome, porque também acontece na presença de luz. Fase escura ou química. E afirmei que é um mau nome porque ainda ocorre na presença de luz. Ocorre na presença de luz. Mas a razão pela qual se chamaram fase escura deve estar relacionada com o facto de não ser necessário luz. Esta etapa da fotossíntese não está dependente de fotões para que aconteça. Então, um termo melhor teria sido fase independente. Da luz. Fase independente da luz. Então, só para esclarecer, a fase fotoquímica ou dependente da luz precisa de luz solar. São realmente necessários fotões para que as reações químicas ocorram. As reações que ocorrem durante a fase química não precisam de fotões para acontecer, embora aconteçam quando o Sol está alto. Embora não sejam necessários fotões na fase química. Esta está dependente de compostos produzidos durante a fase fotoquímica. Daí, de ser chamada de fase independente da luz. A fase química ocorre na presença de luz solar, mas não necessita dessa luz. Esta precisa do Sol, mas deixem-me deixar bem claro. Esta precisa de luz solar. Precisa de fotões. E deixem-me fazer agora só um pequeno resumo. Vamos construir uma base de trabalho a partir da qual podemos aprofundar o conhecimento sobre fotossíntese. Então, a fase fotoquímica precisa de fotões e também precisa de água. A água entra nas reações da fase fotoquímica e, no final da fase fotoquímica, acabamos com oxigênio molecular. Então, é isto que ocorre nas reações da fase fotoquímica. Mais tarde, irei aprofundar o estudo desta fase e mostrar o que é que acontece na realidade. E o que as reações da fase fotoquímica produzem é... Produzem ATP, que, como sabemos, funciona como moeda biológica de energia para as células. Há a produção de ATP e há também a produção de NADPH. Quando estudámos a respiração solar, vimos a molécula NADH. Neste caso, o NADPH é muito semelhante. Só tem este P a mais. Este grupo fosfato aqui. No entanto, atuam de forma muito semelhante. Possuem mecanismos de atuação muito similares. Quando tem esta gente aqui, quando tem esta molécula aqui, é capaz de dar... Vamos pensar no que isso significa. É capaz de doar este hidrogênio e o eletrão associado ao hidrogênio. Então, se vocês derem um eletrão a alguém, ou se alguém ganhar um eletrão, essa pessoa está a ser reduzida. Deixem-me escrever isso aqui. Pode funcionar como uma boa mnemónica. Em inglês, oil rig. Designa uma plataforma petrolífera. Então, podemos lembrar-nos. Oxidation is losing. Reduction is gaining. Oxidação é perder um eletrão. Redução é ganhar um eletrão. A carga total de uma partícula é reduzida quando ganha um eletrão. Tem uma carga negativa. Então, o NADPH é considerado um agente redutor. O NADPH é oxidado quando perde um hidrogênio e o eletrão que o acompanha. Eu tenho um vídeo sobre a visão biológica versus a visão química da oxidação. Mas a ideia é a mesma. Quando perco um hidrogênio, também perco a capacidade de manter o eletrão do hidrogênio. Então, esta molécula aqui, quando reage com outras coisas, é considerada um agente redutor. Ela doa um hidrogênio. Doa um hidrogênio e o eletrão a ele associado. Então, a outra coisa é reduzida. Esta molécula é o agente redutor. É o agente redutor. E isto tem utilidade porque, quando este hidrogênio, e, em especial, o eletrão a ele associado, vai do NADPH para, digamos, outra molécula e vai para um nível energético inferior, liberta alguma energia e esta energia pode ser usada nas reações que ocorrem na fase química da fotossíntese. E vimos, na respiração celular, que uma molécula semelhante, o NADH, durante o ciclo de Krebs, mais concretamente, na cadeia transportadora de eletrões, ajudava na síntese de ATP. E libertava os seus eletrões e estes passavam para estados energéticos mais baixos. Mas não quero agora causar-vos mais confusão. Então, na fase fotoquímica, precisa de fotões, água e há a libertação de oxigênio. E liberta ATP e NADPH, que depois podem ser usados na fase química, ou escura. E na fase química, para a maioria dos vegetais que conhecemos, há o ciclo de Calvin. Não vou agora entrar em muitos detalhes sobre o que realmente acontece neste ciclo de Calvin, mas o que acontece é o consumo de ATP e NADPH e há a produção, não diretamente, há a produção de glicose. Provavelmente, já viram isto. Chama-se PH, ou então podem chamá-lo de G3P. Tudo isto significa, deixem-me escrever, isto é fosfogliceraldeído. Deixem-me escrever, fosfogliceraldeído. Ou então podem chamar gliceraldeído 3-fosfato. Deixem-me escrever isto. Gliceraldeído 3-fosfato. É exatamente a mesma molécula. Podem quase imaginá-lo, isto é uma simplificação muito grosseira, mas com 3 carbonos e um grupo fosfato ligado a ele. E um grupo fosfato ligado a ele. Mas esta molécula pode ser, depois, usada para produzir outros hidratos de carbono, incluindo a glicose. Se tiverem duas moléculas destas, podem usá-las para produzir glicose. Vou fazer agora um novo resumo, pois isto é importante. A seguir, farei vídeos sobre reações que ocorrem nas fases fotoquímica e química. Serão os próximos dois vídeos que vou fazer. Então, a fotossíntese começa com os fotões. Todos estes processos ocorrem durante o dia, no período em que há luz, mas apenas as reações que ocorrem durante a fase fotoquímica é que necessitam, obrigatoriamente, dos fotões. Na fase fotoquímica, há a utilização de fotões, falaremos disto com mais detalhe mais à frente, utiliza água. É a liberdade de oxigênio. Há a libertação de ATP e de NADPH, que serão usados na fase seguinte, na fase química ou fase escura, ou no ciclo de Calvin, ou ainda na fase independente da luz, porque esta fase ainda ocorre durante a exposição à luz, mas precisa de fotões. Estas são reações independentes da luz e usam isso em conjunto com... Vamos falar ainda noutros vídeos de outras moléculas que são usadas nesta fase. Ah, esqueci-me de um componente muito importante para reações da fase escura. Durante a fase química ou escura, há necessidade de dióxido de carbono. É a partir daqui que se obtêm os carbonos necessários para continuar a produzir estes fosfogliceraldaídos ou gliceraldaídos 3-fosfato. Esta molécula é super importante. Então, na fase química, o dióxido de carbono e os produtos da fase fotoquímica são usados no ciclo de Calvin para sintetizar estas simples moléculas compostas por 3 carbonos que depois serão os blocos constituintes para outros hidratos de carbono. Podem agora lembrar-se da glicólise. Podem lembrar-se que esta molécula, P-gal ou este G3P, são a mesma coisa. Na realidade, era o primeiro produto que derivava da degradação da glicose em dois subprodutos a quando da glicólise. Agora, na fotossíntese, estamos a ir no sentido inverso. Agora, há a síntese de glicose para que mais tarde seja possível obter energia através da sua degradação. Este vídeo é então uma visão geral do que é a fotossíntese. Nos próximos dois vídeos, irei aprofundar cada uma das etapas e falarei acerca das reações que ocorrem nas fases fotoquímica e química da fotossíntese. Tchau. Tchau. O que é isso?